E aí meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Brenda Cansada e no vídeo de hoje, minha filha, tem passeio, tem neve. Já estamos aqui nos vestindo em camadas, porque hoje a gente vai brincar na neve. Pois é, menine, pra brincar na neve tem que levantar cedo. Acordei bem cedinho, pessoal, do passeio. Daqui a pouco tá batendo no meu portão, então tenho que ser rápida. E a gente se veste em camadas, como eu falei pra vocês. Eu já vesti a camada térmica, depois a gente vem com um fleece, com uma blusa mais quentinha. E depois a gente vem com a camada impermeável, minha filha, porque neve é o quê? É água, minha querida. Então, é gelo. Se você não tiver com a roupinha impermeável, você vai ficar todo molhado. Então aqui tô me preparando, colocando a minha roupinha totalmente permeável, pra gente não ter esse problema no passeio. E menina, já se prepara, porque você vai levantar cedo pra se organizar e fazer um bom passeio na neve. Vou dar algumas dicas importantes pra vocês. Leve protetor solar, muito, muito, muito protetor solar, porque o sol pina, minha filha. E o reflexo da neve no sol, na sua cara, vai te queimar. Leve protetor solar, um bom óculos de sol, muita água pra você ficar bem hidratado. Então não esqueça dessas dicas e vai em camadas, porque uma hora vai fazer calor, outra hora tá no frio, outra hora tá no calor de novo. Então, vai em camadas e leve uma proteção pro rosto também. Seja um chapéu, seja um boné, seja uma toquinha. Leve alguma cor pra tampar o rostinho. Você piscou e nós já estamos na van, indo em direção a Farelhões, que é o centro de esqui, onde nós vamos passar o dia de hoje. Olha pra você ver, menina, ainda tá escuro. Já está clareando e nós fizemos uma parada no rental, pra poder alugar roupas impermeáveis, roupas de neve, tá? As pessoas que não alugaram com antecedência, tem a opção de alugar no caminho. Eu recomendo que você não alugue no caminho. Isso mesmo que você ouviu, não alugue a sua roupa no caminho da neve, né? No caminho das estações de esqui, porque você vai gastar muito mais platas, muito mais dinheiro, tá? Se você alugar com antecedência, com um dia de antecedência, você vai economizar mais da metade do seu dinheiro, tá? Eu paguei no kit, que é o macacão, a bota e o óculos de sol, 70 reais, tá? Eu aluguei pela loja de neve, que é uma loja de brasileiros, que tem lá em Santiago, em Providência. Então, assim, consegui fazer o aluguel com eles, foi bem mais barato. A gente aluga um dia antes e no mesmo dia que a gente faz o passeio, no final do passeio, a gente devolve a roupa. E é super tranquilo. As filas são grandes? As filas são grandes. Mas o preço é muito mais em conta? É muito mais em conta, tá? O rental tem a comodidade de você não precisar pensar, não precisar enfrentar fila. É só ir lá, no mesmo caminho, entregar roupinha, buscar, escolher a roupa, né? Eu preferi o custo-benefício de fazer o aluguel com antecedência na loja de neve. Então, assim, fica ao seu critério, mas dá pra economizar muito mais se você alugar com antecedência. Nos rental, minha filha, é o triplo do preço, o dobro do preço, se você alugar lá nas lojas que tem em Santiago. Tá bom? Pegou a visão? Depois que todo mundo estava com as suas roupas de neve, a gente começou a subir a montanha, tá? E essa subida, gente, não é fácil, não. São 40 curvas fechadas pra chegar até farelhões. Então, minha filha, se você sente enjoo, se você fica incomodado com o movimento do carro, eu recomendo muito que você leve um remedinho pra enjoo, para que você não chame o juca no meio do caminho. Então, leve o seu remedinho pra enjoo, que vai fazer muita diferença e você não vai passar perrengue na subida das 40 curvas fechadas. E realmente, gente, pra quem sente enjoo, chama o juca mesmo. Então, leva o seu remedinho que vai ficar tudo bem. Chegamos aqui em farelhões. Tem uma filinha, né, gente? Sempre tem filinhas. Uma filinha básica, o tamanho da fila. Como eu comprei o ingresso pela internet, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra você comprar. Fica mais fácil, porque as pessoas que não compraram... Essa aqui é a fila de quem já tem o ingresso. Quem não tem o ingresso, tem que ficar numa outra fila pra poder comprar o ingresso aqui, ó, nessa casinha. Mas é lindo demais, gente. Um frio. Quem diria, né, gente? Linda demais. Mas muito frio. O parque abre às 9 horas da manhã e a gente tá aguardando o horário certinho pra poder entrar. Já tô passando protetor solar no rosto, porque aqui, gente, o sol, a gente acha que você não vai queimar e o sol, refletindo na neve, ele torra a sua pele. E aí você pode ter até insolação. Então, passa muito protetor quando você for também. Usa um solzinho pra ajudar um pouquinho a mãozinha da gente. Tem um peru ali também, gente. Que gracinha. Temos solzinho. Por isso, o sol batendo na neve e refletindo, queima o rosto. Então, tem que passar muito protetor solar. A fila, gente, é que escorrega demais. Escorrega muito. Então, tem que tomar muito cuidado pra não tomar, olha, um capote aqui. Ó, pra não escorregar. Aí todo mundo anda, ó, devagarzinho segurando. Aí aqui é a fila do pessoal que não comprou o ingresso ainda, que vai comprar presencial, tá vendo? E aqui é a fila de quem já comprou o ingresso. Aqui já é a fila do negócio, olha. Aí você sobe. É muito alto. Que medo. Misericórdia. É muito alto, Jesus Cristo. É muito alto, gente. Nossa Senhora. Olha isso, que coisa linda. Nossa, mãe. É muito frio, mas é muito lindo. Estamos no teleférico. Vamos descendo. Aí acho que vai dar a volta agora. Aí vai dar a volta pra subir de novo. Ali tem um truque brasileiro, ó, com as bandeirinhas nossas. Aqui eu acho que é o Esquibunda. Ali tá tendo aula de esqui, ó. Ai, meu Deus. Ali tá tendo aula de esqui, ó. Aqui tem aula de esqui. Ali acho que o povo desce de boia. As boias aqui, ó. O povo desce de boia. Ai, gente, mas o sol. O sol, como o sol é lindo, gente. O sol é maravilhoso demais. Nossa Senhora. Aí a gente vê quanto falta, quanto a gente sente falta do sol. Essa parte aqui, olha o helicóptero, gente. Essa parte aqui é onde eles fazem as aulas de esqui. Aí eles ensinam e aí você sobe o lenço e o mão e vai descendo e vai aprendendo a fazer o babado. O babado acontecer. Ali é a aula de esqui, né? Pra cá tem o teleférico, que a gente andou agora no teleférico. E aqui eu acho que é a boia. Ai, eu acho que aqui é pra descer de boia. Eu vou entrar na fila da boia. A gente vai fazer a boinha individual, gente. Minha mão vai cair e tudo por vocês. Tudo pra filmar pra vocês. Minha mão vai cair aqui. Nossa Senhora. Eles estão preparando lá pra gente poder entrar, subir e descer na boia. Aqui a gente sobe, ó, com a boia. Tá vendo? A gente vai subindo com os cabinhos. Pra chegar lá em cima e escorregar. Ai, Jesus. E aí a gente vai subindo, ó. Gente, tá muito, 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 muito frio. O câmbio desliga, porque minha mão vai cair. Gente, eu tô branca de protetor solar, mas mesmo assim, mesmo branca com protetor solar, eu indico muito você a vir com protetor solar, gente. Ainda mais se você for brancão, você vai queimar seu rosto inteiro. Então assim, eu tô aqui até no sol, ó. Graças a Deus. Pode dar um esquentar. Os dedinhos, eu não tô sentindo nada do dedinho. Então assim, eu tô aqui um pouquinho no sol. Acabei de fazer a boia individual. A fila tava minúscula, agora já encheu. As filas aqui são gigantes, gente. Então assim, tem que ter paciência. Muita paciência, porque as filas são, ó, muito grandes. Mas assim, a gente tá aqui pra curtir, pra divertir. Então não tem que pensar muito nisso não, tá? Mas olha o sol, ele veio. Ó, ele veio. Cadê ele? Ele veio. Ele está aqui entre nós, minha filha. Eu tô muito feliz. Porque, nossa, com o sol... E eu esqueci de... Eu falei tanto que eu ia trazer, que eu ia fazer, que eu ia acontecer. Eu esqueci o protetor labial. Não esqueçam vocês. Boa brasileira, eu trouxe a minha sacola com um monte de coquet de comida, querida. Tem água. Tem uma torradinha aqui. Tem, olha, isso aqui é de ontem. Quem viu o vídeo da vinícola que a gente ganhou lá, pra poder degustar com os vinhos. Os vinhos. E eu trouxe também, trouxe esse salgadinho, essas torraditas e água pra beber e pra comer. Eles não encasquetam se você trouxer as suas coisas também. Mas você pode comprar aqui, só que aí você vai gastar uma fortuna. Daqui a pouco eu vou mostrar os preços das comidas aqui em farelhões pra vocês. Mas, gente, essa vista aqui, olha o sol. Ai, eu amo o sol. Eu vou ficar com um pouquinho sentada no sol, gente. Pra ver se dá uma aquecida. Mas a vista é linda e Deus abençoa a gente com esse dia ensolarado. Porque tem vezes aqui que tá tudo nublado, então. Tô muito feliz que tá com bastante sol. Pra gente poder curtir esse dia. Gente, eu tô super farofeira no Chile. Biscotinho com molhinho, com patezinho. Com água gasosa, né? Porque vamos ver se essa água é boa, mas água gasosa. Que eu amo água com gás em uma torradinha. Pra gente aguentar até o final do dia. Ai, gente, mas o sol. Meu Deus, que delícia esse sol. Comprei esse garrafão de água com gás. Não tem muito gás aqui não, gente. Mas aqui tá falando que é água mineral suavemente gasificada. Ah, não, minha linda. Eu gosto de ir muito gasificada. Vamos ver se é boa. Vamos ver se essa água aqui presta. É a cachatão, cachatão. Com gás, delícia. Eu amo água com gás, gente. Nossa. Não tava dando nada. Agora eu tô dando tudo. Muito bom. Gente, comprem a água de vocês lá em Santiago e traga a sua água. Traga o seu snack, traga o seu lanche. Ninguém fica olhando bolsa. Ninguém acha ruim de você trazer suas coisas e seus lanchinhos. Porque vai ser mais barato. E você vai economizar bastante. Tá? Eu vou mostrar pra vocês agora algumas coisas daqui. Mini parque infantil. Basicamente tem uma boinha. Tem umas cadeirinhas aqui pras crianças. E elas ficam brincando na neve, né? Tem uns brinquedinhos aqui. Eles usam um capacetinho bem pequenininho de criança mesmo. Aqui a neve tá bem fofinha. Tá bem fofinha. E aqui ficam as crianças. Eu vi uma mãe reclamando que é pequena, né? Olha as filas, gente. É o que desanima. É as filas gigantes. Olha a bandeira do Brasil. E as filas quilométricas. Mas... Tá aí as criancinhas brincando na boia. Aqui o pessoal tá fazendo uma aula de esqui. Ó. E ali é o Snorborge. O Snorborge. E ó, povo. Olha o tamanho das filas, gente. Parece formigueiro. Não, é pessoas descendo, subindo. Pra pegar a fila. O Esquibunda. O povo descendo, ó. No Esquibunda. Mas a fila é gigantesca, gente. A fila começa aqui, ó. E termina aqui, ó. Olha. Vamos ver o povo descer. Vamos ver o povo descer. Você caiu, amor. Amor, eu fui. Eu arrassei. Eu vim até aqui. Vem direitinho. Eu derrapei. Tem alguns food trucks aqui, ó. Com comidinha. Isso aqui é hambúrguer. Pra cá tem comida brasileira. E tem italiana também, ó. Vamos ver os preços. Uma pizza grande. 12 mil. Vou converter aqui pra vocês verem o preço mais ou menos. Doze mil, uma pizza grande. A individual é sete. As pastas, sete. Empanada. Muffin. E aqui tem os valores. E aqui, na comida brasileira. Brasileiro dos Andes. Coxinha. Quatro mil pesos. Meu Deus. Acho que duas é sete mil. Misto quente, quatro mil. Nugget. De pastel. Aí tem picanha, gente. 15 mil pesos a picanha. Tem salmão com batata. Mini shoes. Muffin. Refrigerante. Suco, água de coco. Café. Café pilão, hein. 3 mil pesos o café pilão. E chocolate quente é 3 mil pesos também. É, gente. Viver não é bereto, não. Olha, ainda tem a propaganda do pilão ali. Não é bereto, não é bereto. Vamos na baiona agora. A baiona ali, ó. Aí a gente senta e vamos que vamos até lá embaixo. Estrelação do cabelo da pessoa. Mas olha a vista. Eu tava aqui, ó. Tentando subir. Ai, na neve. Só que assim. Se você não tiver numa pedra, você vai, ó. Simplesmente afundar, ó. Ó, e vai só. E aí você afunda totalmente. Então assim, ó. Você pisa em falso. Precisa. Ó, agora como que eu vou sair daqui. Neve muito fofa. Se não tiver nada embaixo, o seu pé afunda, ó. Aí você acha que você vai subir lindamente. Aí tem umas pedras aqui no meio, ó. Então, você consegue ficar em pé por isso aqui. No meio da neve fofa. Agora, se eu pisar aqui, ó. E não tiver pedra. Ai, meu pé afunda. Tá vendo? E aí você vai afundando, ó. Ó, já afundei de novo. Aí você vai afundando. Pronto. Pra escalar isso aqui é difícil, tá, gente? Ó, ó. Ó o pé afundando lá embaixo. Ui! Isso. O problema é sa... Ai. O problema é sair daqui, gente. O problema é sair daqui. Mas é lindo, né? Nossa Senhora. Vamos comer, crianças. Com essa vista, ó. Nossa Senhora. Essa vista feia que tá aqui atrás. Vai ser... Essa vai ser a nossa vista horrorosa pra gente comer aqui em Fareliones. Vamos comer de novo, gente. Porque, né? Saco vazio não para em pé. Eu trouxe essa bolsinha. Olha. Ela molhou. Mas ela é meio que impermeável. Então... Deixa eu ver se molhou por dentro. Isso é impermeável mesmo. Deu uma ajudada, tá, galera? Deu uma ajudada aqui. Temos uma toast. Ó. Uma torradinha. Não quero nem ver a quantidade de caloria disso. Porque senão eu vou chorar. Então é melhor nem ver. Tá? Ó. Vamos comer... Las tortilhas. Esse tem é muito gostoso. Tem no Brasil também. É uma delícia. Eu acho que eu paguei na água. E na tortilha. Na... Na... Nesse... Nesse... Nesse twistos. Nesse twistos aqui. Eu acho que eu paguei 4 mil ou 2 mil. Eu acho que foi 2 mil. 3 mil, eu acho. Tava dando 2 mil e 500. Esses dois. 2 mil e 500 pesos. E eu peguei também o alfajor. E deu 3 mil pesos. Olha que delícia. E essa aqui é muito gostosa, tá? Tem água aqui. Que o povo fala que tem sabor ruim. Essa daqui eu amei. Ainda mais que é com gás. E eu tenho que beber ela inteira, gente. Porque aqui você desidrata muito rápido. Muito fácil. Tá vendo como eu já tô toda queimada no meu rosto? Eu vou até retocar o protetor solar. Porque o rosto da gente fica todo... Tá vendo como tá tudo queimado? Pois é. São os banheiros, os banhos. Aqui tem um traquezinho de smash bugger. Gente, olha que linda a montanha. Não me canso de olhar. Gente, vai dar uma hora da tarde. E aqui está literalmente lotado. 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 As filas estão imensas. Pra você fazer qualquer atividade. Tá muito cheio. Então, assim... É complexo. Mas é legal, assim... Se você tiver disponibilidade e paciência. De ficar em filas desse jeito assim, ó. Compensa. De manhã cedinho, na hora que eu cheguei. Eu consegui fazer esse aqui da banho. Não tinha ninguém. Era bem cedinho mesmo. Na primeira hora do dia. Não tinha ninguém aqui na boia. Nesse aqui. E eu fiz aquela outra boia lá do outro lado. Que eu mostrei pra vocês também. Também acho que tem um passeio de helicóptero aqui, tá gente? Mas você tem que vender o seu rim. Pra você conseguir pagar. Ou você tem que ser herdeiro, né? Tem essas duas opções. Mas é muito lindo, tá? A paisagem é maravilhosa. A natureza. Então vale super a pena. Mesmo com a muvuca. Mesmo com o lugar totalmente cheio, lotado. Compensa. Vale a pena vir pra cá. A gente aqui agora tá um formigueiro. De manhã tava bem mais vazio. Vocês viram, né? E agora a tarde. Vai dar duas horas da tarde. Tá extremamente cheio. Filas lotadíssimas. Olha a fila pra ir na boia que a gente foi. Olha o tamanho da fila. O povo tá lá em cima. Fazendo boneco de novo. Mas o sol, ó. Tá aqui firme e forte. Aquilo ali desce rápido, tá? Olha lá. Ó o povo descendo. Aquilo ali é com emoção. Depois de enfrentar uma fila gigantesca de 40 minutos, a gente conseguiu pegar o teleférico pra voltar pro começo. Tem outro fudge truck. Vou falar isso pra vocês, ó. Fudge, dois mil. Café, três mil. Chocolate quente, quatro mil pesos. Um Red Bull, três mil. Água, dois mil. Coca, dois mil. O Areliones também tem uma feirinha. Olha os imãs. Que bonitinho. Olha o picolé. O picolé, o piguim. Que bonitinho. Tem toquinha. Luvas. Pra quem não trouxe, né? Ou esqueceu. Tem aqui pra vender também. Tem material de esqui. Pronto. Esse? Esse aqui. Não, lá em cima. Vai em nevado. Esse, esse. Tem que escutar o álcool. Esse e qual mais? Esse aqui. Aluguel de equipamentos também, ó. Os valores dos alugueis de equipamento aqui em cima mesmo. Os valores. E aqui estão os equipamentos. Que você pode alugar aqui também. Ó. O mais legal é essa vista, gente. Essa vista é perfeita. É muito linda. Muito linda mesmo. Nossa senhora. É perfeita. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Conhecendo farelhões. Conhecendo farelhões. Conhecendo farelhões. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu sei que você quer saber o quê? Preço, né, Brenda? Eu sei que você quer saber o preço. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, ó. Os preços atualizados. Pra você comprar pelo site. Facilitar a sua vida. Então, eu vou deixar os preços todos aqui. Pra vocês terem acesso em 2024. Os preços pra chegar lá em farelhões. E poder curtir o parque, tá? Eu acho que vale muito mais a pena você comprar pela internet. Do que você comprar lá presencialmente. Porque tem filas muito grandes. Você vai perder tempo. Se você já chegar lá com o seu ingresso. Lá o seu QR Code no telefone. Fica muito mais fácil pra você. Ah, Brenda. Quanto que foi o transfer pra sair de Santiago do Chile? Pra farelhonos. Saiu mais ou menos, gente, em torno de 250 reais. Tá? Pra fazer só o trajeto. Ele levar você e buscar você. E levar você de novo pro seu hotel. Pro seu Airbnb. Esse valor. Então, além dos 250 do transfer. Ainda tem o valor do ingresso. E aí, eu vou deixar aqui os valores atualizados pra vocês. E é isso. Esse é o valor total. Que você gasta só pra entrar e pra chegar lá. Tá bom? E aí, espero que vocês tenham gostado. Foi uma experiência maravilhosa. Conhecer farelhonos. Achei bem legal. É um parque que você precisa levar muito. Porque você está lá. Eu falei com vocês. A gente tem que levar protetor solar. Tem que levar água. Já leva o seu lanchinho. Porque as comidinhas lá não são as mais baratas do mundo. Mas dá pra você fazer o modo. Não tô nem aí. Tenho muito dinheiro. Posso gastar quanto eu quiser. E dá pra fazer o modo econômico também. Sendo esperto. Levando a sua comidinha. Ninguém vai pedir pra ver a sua mochila. Ver se tem comida. Se tem as coisas. Ninguém faz isso, gente. Você leva o seu lanche. O seu babado. Que aí você economiza o dinheiro. E você também pode comprar lá. Porque tem opções. Como eu mostrei pra vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de conhecer. Valeu a pena. Um sol pra cada um. Leve óculos. Leve protetor. Leve água. E leve o dinheiro, gente. Porque não é fácil viver. Não é barato. Um beijo na bunda. Tchau. Mas foi muito legal a experiência. Só que chega um momento que você já tá lá há horas. Que você já fala assim. Gente, eu queria tá numa sombra. Esse sol espelhando aqui nessa neve. Batendo na minha cara. Queimando a minha cara. Você já tá querendo. Né? Chega uma hora que dá uma enjoada. Mas é bem legal. Muitas filas. Mas assim. Foca no lado positivo. Tá na neve. Se joga. Tchau.